Oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso canal, vlog e resenha de nossas compras. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma compra que a gente fez, foi de calotas. O carro que a gente vai colocar, essa calota, ela é do Renault Clio. A gente compramos esse carro já tem pouco tempo, e as calotas que já estavam lá no carro, tá bem danificado mesmo, então a gente compramos esse carro tem pouco tempo, não tem nem dois meses, a gente já vai fazer essa troca da calota. Porque depois eu vou mostrar lá pra vocês o estado que tá a calota. Então, vou mostrar pra vocês, a gente compramos essa aqui do Renault Clio, ele é aro 14, e o modelinho que a gente escolhemos foi esse daqui, que é uma calota esportiva, e a cor compramos no preto e azul. A que tá lá no carro, ela é diferente, ele é daquele que vem ar amado na lateral e você encaixa na roda. Esse aqui, ele é diferente, vocês vão ver que ele tem uma peça, que essa peça, ela é parafusada lá no... na roda do carro, e depois, essa calota aqui, ela é rosqueada nessa peça que a gente vai tá colocando, parafusando lá na roda. Ela é toda de plástico, tanto a peça que ela vai ser parafusada lá na roda, quanto a calota, ela é toda plástico, mas é um plástico bem resistente mesmo. Olha, a gente já... como a gente já comprou na marca do modelo do nosso carro, ele já vem com esse emblema aqui na calota, a gente já não tivemos que colocar, como em alguns casos que colocam, mas o nosso já veio já todo com o emblema preparadinho. E a peça que vai ser parafusada lá na calota, aquela pecinha, essa menorzinha aqui, que ela vai ser parafusada lá, para a gente conseguir rosquear essa calota lá no carro. E depois, a gente vai tá colocando essa... esse centro aqui, que ele vai ser rosqueado para tá firmando lá na roda do carro. Aí, essas calotas a gente comprou pelo Mercado Livre, foi do Mundo das Calotas, né, que é o site, e a marca dessa roda é da Elite. Aí, ele também vem com esse sistema antivibrações, então, não tem aquele problema de alta velocidade do carro, ele fica trepidando. Aqui é tipo uma borrachinha, aí ele já vem com as cinco pecinhas, já tem uns lugarzinhos ali pra tá encaixando, a gente só vai tirar a etiquetinha de trás e tá colando, mas... Na hora que a gente for instalar lá no carro, a gente vai tá colocando essas borrachinhas aqui. Olha, como eu falei pra vocês, essa calota antiga que tava no carro, eu vou mostrar que aqui ela não é nesse mesmo sistema de rosquear, ela é aramada do lado, aonde faz o encaixe. Ela tá tão estragada e tão podre, que até uma criança consegue arrancar a calota daqui. Pra mostrar pra vocês, a gente não sabe o tempo que o antigo dono utilizou essa calota, então, eu não vou saber falar qual foi o tempo de vida útil dessa antiga calota, mas dá pra perceber que ela tá totalmente danificada, ressecada, né, conforme a pessoa vai utilizando. O ferro tá enferrujado, bem enferrujado, mas ele tá firme, mas a parte de plástico tá praticamente danificada, ó. Vocês veem que quebra na mão, e ela já não tinha força nenhuma, praticamente, pra se manter ali no carro ou passar qualquer tipo de segurança. Ó, a gente já instalamos nas três rodas as calotas, essa última calota eu vou aproveitar aqui pra tá filmando. Ó, então, aqui a gente vai fazer dos rosquear, praticamente, é bem simples mesmo essa peça. E essa pecinha aqui de trás que tá soltando, essa sim vai ser prafusada ali na roda. E essa é aquele sistema antivibração que nós vamos tá colocando aqui também, então, veio cinco, seria cinco pra cada roda, tem o espacinho certinho aqui pra tá colocando as cinco, só que nem todas as nossas calotas veio com as cinco pecinhas, então, a gente teve que meio que dosar um pouquinho pra uma roda e um pouquinho pra outra, porque não veio todas essas pecinhas certinhas pra todas, pra todas calotas. Então, a gente não conseguiu colocar cinco em cada, tivemos que meio que dividir pra calota pra que desse certo e não ficar sem esse sistema de antivibrações. Agora sim, aqui na roda, com essa pecinha vai ter que achar o que vai se encaixar melhor o parafuso. Então, ele, como essa peça ela é universal, então, ela dá tanto pra parafusos de carro que são um pouco maiores, quanto menores, o nosso aqui encaixou nessas duas. Sempre vai ser assim, uma sim, uma não, e a nossa encaixou nessa de cima e nessa de baixo aqui. Então, a gente faz uma sim, pula uma, e outra sim, pula outra. Que o nosso são quatro parafusos, né? Pra você saber o lado que tem que desparafusar a roda, é só você ver o lado que desrosqueia a saída de ar aqui. É o mesmo lado que você vai tá girando pra desrosquear esses parafusos. Como foi mostrado ali, a gente não vai tirar todos os parafusos, vai ser somente aqueles dois que foi marcado onde vai colocar a peça. E a gente não vai tirar todos os parafusos. Agora, vocês conferem aí direitinho, pra ver se é realmente nesse furo, que é o furo correto. E na hora de voltar de novo o parafuso, não precisa pressionar demais. Pressiona até aonde a pecinha aguenta, pra não envergar muito essa pecinha de plástico. Mas que também não deixe o parafuso solto, pra que não haja risco de algum acidente com a roda. Olha, aqui é importante que observe que na hora que colocar a calota, esse bico de ar tem que tá livre pra você estar enchendo o pneu depois. Porque se tiver muito preso ali, não vai conseguir colocar a mangueira de ar. E agora, pra finalizar, é só rosquear aqui a pecinha aqui na calota. E pra ver como ficou bem firme mesmo, até aquele sistema de antivibrações também aqui, ele vai ajudar a proteger pra não ficar batendo essa calota direto nessa roda. Olha, prontinho! Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um joinha e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!